Jeep Darugilapa é o seu Jeep zero quilômetro com condições muito especiais e eu quero falar pra você que tem CNPJ, Compass, Cris. Vamos lá, Compass Longitude Flex 2019 de R$ 131.190,00 com desconto de R$ 19.678,50, o carro sai por R$ 111.511,50. Continuando com o CNPJ, agora vamos falar da versão Limited. Compass Limit 2019 Flex de R$ 148.690,00 com desconto de R$ 26.700,00, o carro sai por R$ 121.926,00. Agora, você que não tem CNPJ, fica tranquilo porque também tem uma condição muito boa. Me conta, ambas as versões, Longitude e também Limited. Com bônus de até R$ 12.000,00 na troca do seu seminovo, mais caixa zero, mais IPVA 2019 grátis e mais cheque bônus de R$ 2.000,00 para utilizar em acessório da forma que quiser. É muita vantagem, né? Vem conferir o endereço. Avenida Hermano Marquete, 656 Lapa. Telefone. 3077-3100. Vem pra cá.